Está aberto o processo licitatório para concessão do Distrito de Esporte e Entretenimento do Complexo do Estádio Serra Dourada. O contrato valerá por 35 anos com o valor que passa de um bilhão de reais. Eu acho que vai ser algo que vai revolucionar totalmente, tá certo? Como um centro de eventos no nosso estádio de Goiás. Vai ser um negócio que vai ser a altura de Goiás, vai ser um ponto de muito charme e ao mesmo tempo de muita construção de modernidade, de acessibilidade para as pessoas, famílias que vão para lá no dia a dia. É algo que você bota a vida naquilo ali. As empresas interessadas terão até o dia 27 de outubro para enviar a documentação. A empresa vencedora deverá fazer um investimento mínimo previsto de 215 milhões de reais. A licitação será feita de forma presencial em uma audiência pública, no dia 4 de dezembro, em São Paulo. A previsão é que o contrato seja assinado até fevereiro de 2025. O edital prevê a execução de obras de reforma e modernização, além da gestão, manutenção e operação do complexo, que é composto pelo estádio Serra Dourada, o ginásio Valério Luiz de Oliveira, mais conhecido como Goiânia Arena, e também o Parque Foliesportivo. A iniciativa privada que tem essa expertise de administrar complexos de eventos, de entretenimento, não é função do Estado isso. Então, é algo que já, na minha concepção, algo que já está consolidado como algo muito mais rentável, muito mais viável e muito mais lógico do ponto de vista político e administrativo, a gente transferir essa gestão para quem tem a expertise e a experiência para isso. O critério de julgamento adotado será de maior oferta, referente ao maior valor da parcela de hortoga fixa, inicial de 10 milhões de reais, a ser paga ao governo de Goiás pela concessionária. Desde quando nós passamos a atuar, nós reformamos diversas áreas de acesso, nós reconstruímos os 32 banheiros, só que nós temos uma responsabilidade maior, que é manter aquilo que ali está. Nós temos a responsabilidade de fazer com que o gramado continue em funcionamento, que o gramado continue sendo irrigado, que o gramado continue a ser belo. Os interessados podem acessar os documentos da licitação no site www.goias.gov.br. barra esporte.